Olá, bem-vindos à aula de hoje. A aula de hoje é a parte 3 das dicas de redação. Então, hoje nós vamos finalizar a sequência que viemos desenvolvendo ao longo das semanas, tá certo? Então, confiram aí as dicas para a gente não cometer mais quando formos produzir nossos textos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aliás, primeiro não, continuação, né? É a grafia. A grafia, gente, está se referindo às palavras que você escolhe para você colocar no seu texto. Então, você deve, né, preferir as palavras de grafias fáceis. Lembre-se que a língua portuguesa é muito rica em sinônimos. No caso, se você não souber uma palavra, escrever uma palavra, ou então, ah, eu não tenho certeza se ela possui acento, O ideal não é que você escreva e pague para ver e tente analisar se deve ser esse acento ou esse outro. O ideal não é isso. Se você não tem certeza na escrita, o ideal é que você busque um sinônimo, outra palavra com o mesmo sentido, mas que você consiga escrevê-la, tá certo? Tome cuidado com a grafia de palavras que não conheça. Quando tiver dúvidas, consulte o dicionário. Se não for possível, substitua a palavra por outra cuja grafia você conhece bem. Portanto, descarte palavras de grafia duvidosa, né, que é isso que eu acabei de falar. Não sabe escrever uma palavra, não tem certeza no acento, não escreva. Se você tiver o dicionário, dá para você consultar, mas se não tiver, como é que faz? O ideal é que você busque um sinônimo, tá bom? Próxima dica, vamos lá. Aqui eu coloquei algumas palavras que elas podem gerar alguma dúvida na escrita. E exemplos de como você pode trocar por uma mais comum. Por exemplo, escassa, você pode trocar por rara, nenê, criança, sucinto, breve. E outros exemplos como nós podemos ver, tá bom? Gente, essas dicas desse compilado de vídeos, elas servem para qualquer tipo de texto. Mas a gente está focando nas dicas, imaginando um texto dissertativo. Onde a estrutura é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, aqui a gente vai agora para algumas dicas sobre essa estrutura. O que é que deve ter na introdução? Lembrando que a introdução é aquele parágrafo inicial que ele vai conter algumas informações sobre a sua temática, tá bom? É lá no parágrafo inicial. Então, o que é que tem sobre a introdução? É o início da redação. Deve conter um resumo, em poucas pinceladas, daquilo que abordaremos no restante do texto. A introdução precisa ser rápida. Evidentemente, nunca terá tamanho igual ao desenvolvimento. Uma redação de 20 linhas, por exemplo, não deve exceder 4 linhas. Ou seja, se a sua redação tem 20 linhas, a sua introdução não pode ser 5, 6 linhas. Porque senão, o seu desenvolvimento, que é o mais importante, vai ficar prejudicado. Continuando. A introdução apresenta a ideia que será discutida no desenvolvimento. É nessa parte que se dá ao leitor uma informação sobre o assunto que será tratado. Deve ser pequena, porque se alongarmos demais, correremos o risco de esgotarmos o assunto no primeiro parágrafo. Por isso, você não pode falar tudo sobre o assunto. Você vai só jogar as ideias e no desenvolvimento que você vai discorrer sobre. Então, aqui eu coloquei algumas frases que você deve evitar quando for colocar no texto. Primeiro, meu caro leitor. Gente, você não está conversando com o leitor do seu texto. Então, qualquer marca de oralidade deve ser evitada. Meu caro leitor, jamais. Bem, atualmente, no mundo em que vivemos também, não tenho palavras para exprimir o que eu sinto. Sem sentimentalismos, nessa produção textual do gênero e dissertação. Vou tentar falar sobre o tema, mas, embora não seja fácil, o leitor jamais pode identificar que você tem algum problema para tratar desse tema. Sei que não sou a pessoa mais indicada e se você não está numa conversa. Então, sem expressões que demonstrem, de alguma forma, que você está conversando com o leitor. Tudo que evite marca de oralidade. Letras de forma ou imprensa, gente? O ideal é que você evite letras de formas, a não ser que você tenha domínio sobre ela. Geralmente, quem escreve de letra de forma, tem muita dificuldade para diferenciar a maiúscula e a minúscula. E se você não diferenciar, imagine o seu texto todo com letras do mesmo tamanho. E isso vai te prejudicar muito, muito, muito. Então, você pode evitar utilizar. Mas, se você utiliza, o que você deve fazer? Sempre separar a maiúscula de minúscula. Ter uma letra bem legível para que todos consigam identificar. Claro que você não possa ser prejudicado por uma besteira dessa, tá bom? Linhas. Não excede o número de linhas pedidas como máximos e mínimos. A tolerância máxima de aproximadamente cinco linhas a quem é o cinco linhas dos limites. Neologismo. O que é, gente, neologismo? Neologismo é um processo de formação de palavras em que palavras são criadas. Então, a gente cria uma palavra para algo que não tem um nome. Isso não pode ser feito nas redações de gênero e dissertação. Então, vamos aqui. O aluno precisa fazer uso da língua portuguesa de maneira adequada. E se utilizar termos semanticamente precisos e corretos? Jamais escreva uma palavra cujo sentido real não conheça. Norma oculta não quer dizer termos sofisticados, mas palavras simples e precisas no contexto da redação. Preciosismos. Palavras complicadas nem pensar. Preciosismo, gente, é a utilização de muitas palavras complicadas, aquele vocabulário muito rebuscado que a maioria das pessoas não entende. Então, não pode nem criar e nem deixar a sua redação muito complicada. O seu público é amplo. Então, você tem que imaginar que todos os públicos vão ter acesso ao seu texto e eles têm que conseguir compreendê-lo. Portanto, nunca se utilize dos neologismos incultos do tipo imexível, windsurfar, inconstitucionalizável. Todas essas palavras aí são criadas. Parágrafos. Utilize parágrafos diferentes para ideias, assuntos diferentes. Aqui, gente, é o quê? Porque, geralmente, uma dissertação deve ter entre quatro e cinco parágrafos. Primeira introdução, dois de desenvolvimento e o fim para a conclusão. Cada parágrafo tem uma ideia principal. Como assim? Gente, o parágrafo precisa discorrer sobre aquela ideia. Se você coloca várias ideias no mesmo parágrafo, você não vai conseguir desenvolver nenhuma. Vai só superlotá-lo de ideias, tá bom? Pontuação. Uma pontuação errada pode comprometer toda a simulação do conteúdo textual. A pontuação existe para facilitar a leitura do texto. Distribua com harmonia e adequação as pausas ao longo da frase. Empregue a pontuação corretamente, pois uma simples vírgula fora do lugar adequado pode mudar profundamente o sentido da frase. A pontuação deve obedecer as segredas gramaticais, o que se pressupõe conhecimento de sintaxe e morfocintaxe. Primeira pessoa. A redação deve ter caráter impessoal. Terceira pessoa evitando primeira pessoa. Não utilize primeira pessoa em sua redação, principalmente quando for determinado texto objetivo. Sua opinião deve ser dada por um sujeito indeterminado. Então, jamais você deve colocar na minha opinião, a meu ver... Como é que eu posso expressar minha opinião? A privatização deve ocorrer. Então, tudo isso dá para você mostrar a sua opinião. Pronome. A utilização correta dos pronomes. Por exemplo, quando eu tenho aqui... Me dá, me presenteou, me disse isso. Todas essas construções estão erradas. Por exemplo, qual seria o correto dessas frases? Dá-me, presenteou-me e disse-lhe. Gente, jamais pode começar a frase com pronome, tá bom? Então, provérbios ou ditos populares. Não utilize provérbios ou ditos populares, frases feitas, pois eles empobrecem a redação. Faz parecer que o autor não tem criatividade em lançar mãos de formas gastas pelo uso frequente. Então, os provérbios ou ditos populares já foram tão utilizados que eles estão saturados. Então, eles não enriquecem a sua redação. Pelo contrário, eles vão empobrecer. É a palavra de prato, silêncio é de ouro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, mostra que você não tem criatividade. Você não tem vocabulário. Vamos agora para o queísmo. O que é queísmo? O uso excessivo do que. Enquanto você pega um testem... Que, 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 que... Várias vezes poderia ser suprimido, né? Por outras expressões. Por exemplo, eu vou ler aqui um exemplo que está incorreto, né? E ao lado tem um certo. Então, primeiro. Primeiro, aquele que diz que é forte e que tudo pode, é que teme que se diga que ele é fraco e que nada pode. Como é que eu poderia fazer essa construção eliminando essa quantidade de queísmo? Quem diz ser forte e todo poder teme que se revele sua fraqueza e impotência. Então, gente, olha a quantidade de queísmo do primeiro exemplo e do segundo, que eu só coloquei um. Então, essa segunda construção, com certeza, é a mais rica. E para a gente finalizar, aqui algumas dicas sobre a utilização da vírgula. Então, no texto, né? Coloque a bem próxima da última letra da palavra. Se a palavra já acabou, você coloca do lado. Não bota muito distante. Leia os bons autores e faça como eles. Use a vírgula de modo preciso. Jamais coloque vírgula entre o sujeito e o vírgula, nem o vírgula só como complemento. A leitura intensiva fará com que se aprimore o uso da vírgula. Gente, sempre que você for estudar a questão da vírgula, você vai ver que a leitura será a maior dica. Você não vai ver, por exemplo, um estudo sobre a vírgula mandando você estudar a gramática. Porque quem tem o hábito de leitura vai se acostumar com aquela pontuação e aquela leitura vai fazer o seu cérebro absorver várias regras que a gramática vai te ensinar e não será tão oportuno. Você não vai aprender da mesma forma que a leitura e o prazer da leitura te proporcionam. É o sinal de pontuação mais importante e que tem maior validade de uso. Por essa razão, é o que também oferece mais oportunidade de erro. Coloque a vírgula com clareza, a saber, um ponto com uma perninha levemente voltada para a esquerda e não um tracinho ou um risquinho qualquer. Vírgulas, quando bem pregadas, contribuem para a clareza, precisão e elegância e as frases. Em excesso, provocam confusão e cansaço. As frases cheias de vírgulas estão pedindo um ponto. É como se você nunca acabasse aquele período, ok? Então, gente, essa é a nossa última aula das nossas dicas de redação. Espero, com essas sequências de dicas, a gente possa aprimorar a nossa escrita e não cometer aqueles erros tão bobos. Desde a primeira aula, nós estamos discutindo, tá bom? Então, qualquer dúvida, procurem lá no Classroom para a gente esclarecer, tá certo? É isso, tchau! Tchau!